Esse mundo É tão pequeno Do tamanho que gostas Em rio que tem piranha Jacarena dá de costas Esse mundo é tão pequeno Árvore já foi semente Quando o cavalo é dado A gente não olha os dentes 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 Esse mundo É tão pequeno De um tamanho medido Quem com ferro fere Oiê Com ferro será ferido Esse mundo é tão pequeno De um tamanho medonho Quanto mais alto sobe Oiê Maior será o tombo É tão pequeno Com ferro! E é tão pequeno É tão pequeno O domínio Como é o tombo É tão pequeno Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto